Os três pontos assinalados abaixo pertencem à representação gráfica de y igual a b elevado a x. Com base nestes três pontos apenas, assinala os três pontos correspondentes da representação gráfica de y igual ao logaritmo de base b de x. Eu copiei este exercício para uma folha de rascunho, digamos assim, para poder resolver o exercício e estar mais à vontade para assinalar os pontos em questão. Então, vamos começar por analisar esta primeira função. Esta primeira função diz-nos que, vou fazer aqui uma tabela, então aqui temos x e aqui temos y igual a b elevado a x. Quando x é igual a zero, y é igual a 1, que é este ponto aqui. Temos o ponto 0, 1. Quando x é igual a 1, b elevado a 1, vemos aqui que é 4. y é igual a 4. Outra maneira de pensar nisto é y, ou 4, é igual a b elevado a 1. É este ponto aqui. E este ponto diz-nos que b ao quadrado, ou b elevado a 2, é igual a 16. Quando x é igual a 2, b ao quadrado, y, é igual a 16. Agora, queremos assinalar os três pontos correspondentes nesta outra função. Então, deixem-me desenhar uma outra tabela aqui. Essencialmente, agora, vamos ter a função inversa. Aqui vamos ter x e queremos saber o valor de y igual ao logaritmo de base b de x. Então, o que é que temos aqui? O que podemos fazer é, vejamos estes valores, porque, essencialmente, estas duas são funções inversas. A função logarítmica é a função inversa da função exponencial. Então, se pegarmos nos valores 1, 4 e 16, que aqui em cima correspondem à imagem, mas que aqui são objeto, o que é que y vai ser agora? Então, aqui, y vai ser o logaritmo de base b de 1. Isto corresponde ao valor do expoente, a que tenho de elevar b para obter 1. Se assumirmos que b é diferente de 0, o que é uma assunção bastante razoável, porque podemos ver aqui que b elevado a diferentes expoentes não é 0, então, isto vai ser 0 para qualquer valor de b diferente de 0. Isto aqui vai ser 0, x igual a 1 e y igual a 0, que é este ponto aqui. Reparem, este ponto tem correspondência neste ponto. Essencialmente, o que fizemos foi trocar as coordenadas. Em geral, a função inversa encontra-se graficamente ao refletir os vários pontos de uma função em relação ao eixo cuja reta é y igual a x. Este ponto sofreu uma reflexão em relação à reta y igual a x. Agora, vamos olhar para aqui. Quando x é igual a 4, y é o logaritmo de base b de 4, que corresponde ao expoente a que tenho de elevar b para obter 4. Podemos ver isso aqui. b elevado a 1 é 4. Já tínhamos descoberto isso quando fizemos b elevado a 1 e verificámos que era igual a 4. Então, este valor aqui vai ser igual a 1. Quando x é igual a 4, y é igual a 1. E reparem que, mais uma vez, é consistente com uma reflexão em relação à reta y igual a x. Agora, quando x é igual a 16, y é igual ao logaritmo de base b de 16. corresponde ao expoente a que temos de elevar b para obter 16. Que, bem, nós já sabemos. Se fizermos b ao quadrado, obtemos 16. Por isso, isto aqui é igual a 2. Quando x é igual a 16, y é igual a 2. Reparem que, essencialmente, apenas trocámos os valores das coordenadas x e y de cada um destes pontos. Este ponto sofreu uma reflexão em relação à reta y igual a x. Então, agora, vamos fazer isto no exercício da Khan Academy. E o principal objetivo era realçar que estas funções são inversas uma da outra. Vamos assinalar os pontos. Este ponto corresponde a este ponto. Assim, o ponto em que x é 0 e y é 1 corresponde ao ponto com coordenadas x igual a 1 e y igual a 0. Aqui temos o ponto 1, 4, que corresponde ao ponto 4, 1. E este ponto 2, 16, corresponde ao ponto 16, 2. E acertamos!